Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na loja 1,99, tô aqui pinchichando uma árvore de Natal crua pra me enfeitar em casa, mas eu tô vendo aqui que tá muito caro as coisas, viu gente? Aí eu vou aqui pesquisando aqui, vou virar o celular pra mostrar melhor pra vocês. Olha só gente, eu quero montar uma árvore de Natal, igual essa, essa aqui tá pronta, mas eu quero montar junto com minha filha, que eu sei que ela vai amar. Deixa eu ver o preço de uma pronta aqui, se dá pra ver o preço, tá pronta aqui. Olha só esse aqui. Deixa eu ver o preço dessa. Desmontando a árvore aqui. Olha meu pai, deixa eu ver o preço ali. Viu que as árvores fazem tão caras demais? 140 reais. 140 reais. Mas eu vou comprar uma pequena. Essa aqui é pequena. 6 reais isso aqui. Meu Deus, tudo para. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu tava pensando em comprar esse aqui, ó. Pra mim, eu mesma montaria a árvore. Será que é um peito? Esse aqui é 3,50. Esse é 3,90. Eu acho que se eu comprar e tentar fazer uma árvore em casa, acho que vai ser mais de 4. Tem dessa aqui maior. Tem dessa. Será? Eu vi uma de 28 aqui, menos barata. Já não tô vendo ela mais. Gente, é muito caro. O que é que faz? Tem que fazer nada. Não sai. Não sai. O que é que faz? Deixa eu ver a pepista a pepista. Tem que comprar as bolinhas. Não faz. Não faz. Mas eu vou colocar a minha árvore e vou colocar as boas. Não sai. Não sai. Eu vi uma de 28 aqui. Não tá falando mais. 28? Tem. Ai, meu Deus. Eu tô tentando vergonha, né? Ai, eu não sei. Essa daqui. 60. 100. A de 60. Quase com a medida de 100. 58. Esse foco aqui. Essa é 58. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Essa aqui não dá pra ver. O preço. Tem essa aqui na baratina de 22 reais. Tô quase comprando ela. Tem essa aqui. De 18. Bem pequenininha. Tem essa de 16 reais. 8 reais. Meu Deus. Então, isso. Isso aqui é eletrônica. Não tem que comprar as bolinhas, gente. 9 reais. Meu Deus. 9 reais. Uma dessa. Nas maiores de 19. Consumindo. Algumas coisas eu vou pegar de feltro. Porque. Muito caras as coisas. Talvez eu vou pegar só. Uma espinhazinha dessa. Só de 3,50. E. Talvez eu pego umas bolinhas dessas aqui. Um pacotinho desse. De 3,50. De 3,50. E eu vou seguir. Vamos lá. Faz barulhinho. Aqui. 5,50. Talvez eu pegue um desse aqui. Ah, gente. Ainda tem pisca-pisca. Pisca-pisca de 15,50. Esse de balu. Ah, eu gostei desse. Gostar esse. Ele é a pilha, gente. Olha que legal. Eu gostei desse. Só não fica piscando, né? Fica direto, eu acho. Mas eu gostei. Pava as bolinhas. E tem o pisca-pisca tradicional também, né? Tem lá, tá vendo? Tem desses pisca-pisca. Que é quase tradicional. Ah, esses que são os tradicionais. Pisca-pisca de antigamente. Meu Deus do céu. Até do mais seco está 12 reais. Cara, né? Mas não sei o que for fácil. Vou lá na outra loja ver. Vou ver se eu acho o árvore mais barato lá. Se ficar muito caro, talvez eu vou ter que montar o carro. Olha só. É meu, moço. É meu, moço. É meu, é meu. Agora sim. 3. 4. 4 reais. Achei lindinho isso aqui pra botar na árvore. Pra botar tipo igual a essa. Vou lá na outra loja. Se tá mais em conta. Se não, vou ter que voltar aqui. Gente, cheguei aqui na Americana. Vou ver se a Americana tá mais em conta. Eu passei numa lojinha ali. Esqueci até de olhar o nome. Tava de 42. Uma média. Achei até baratinho aqui. Vamos ver como é que tá aqui na Americana. Já tô vendo as árvores ali. Lembrando que ainda tenho comprado as bolinhas ainda. Não solto isso. Já tô vendo que aqui tá mais caro. As coisas. Uma árvore. Ah, essas daqui já tão prontas. Deixa eu ver essa aqui. Ela toda crua aqui. Não tô vendo o preço. Deixa eu ver se ela já vem pronta. Esquece. Pelo prensa. 110. Essas daqui já são prontas. Essas daqui já são prontas. Ali tem umas já truas. Hum, pelo jeito é mais caro. Vou ter lá, viu? Acho que eu lembro. Eu lembro a outra. É R$39,00 mais caro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ai, eu nem vou entrar mais. É tudo caro. Eu queria comprar aquelas pequenininhas. De R$22,00, R$28,00. E montar elas em casa mesmo. Com as bolinhas. Ainda tem o pisca-pisca. Tem as bolinhas. Tem a árvore. Nossa, é muita coisa. Vai sair muito caro. O que é o pisca-pisca aqui? Vamos ver o preço. Tradicional. É mais caro lá, tá tarde 12. 20, 9. Ai, gente. Vou embora. Na verdade, vou voltar lá na outra. Então, vou ver ali o pacote de fralda. Quanto é que tá. E vou... Como a minha árvore vai ser pequena, aí não precisa de muitas bolinhas. Basta só um pacotinho. Deixa eu ver quanto é que tá as fraldas agora. Voltei nessa lojinha aqui. Eu acho que eu vou comprar o pisca-pisca desse aqui mesmo. De R$12,00. Mas dessa cor. Vou ficar na lista. Bem, gente. Eu resolvi pegar... Um coisinho desse aqui. Não sei se eu levo esse ou se eu levo esse. E vou... Ou eu levo esse. E vou levar uma árvorezinha de Natal. Esse tá mais caro, hein? Esse tá mais barato. R$3,50. R$3,90. E vou levar uma árvorezinha de Natal mais baratinha. E vou enrolar aqui essas coisinhas pra deixar ela mais cheinha. Já comprei o pisca-pisca. Vou procurar a árvore de R$28,00 que eu encontrei aqui. Ou a de R$22,00. Não sei se eu vou encontrar ainda, né? Essa árvore. Olha essa branca que linda que é. R$3,50. R$3,30. Linda, né? Eu não tô achando mais a árvore de R$28,00. Vou lá no fundo ver se eu acho ela. Ou a de R$22,00. Então, eu tenho que pegar o sininho. Vou pegar logo antes que eu esqueci. Vamos ver o sininho. Vou pegar pouca coisa. O restante eu faço lá em casa com feltro. Com alguma outra coisa assim. Vou pegar as pinhas. Vou fazer dessa. Vai ficar bem natural. E as bolinhas. Vou pegar essas pequenininhas mesmo. R$3,00. Vou pegar dois pacotes. Como a árvore vai ser pequena, eu não preciso de muitas bolinhas. O guarda-se daqui tá me atrapalhando. Essas bolinhas aqui são maiores. R$3,00. Mas eu prefiro a meninazinha. É muito apertado. Tá cheia a loja. Eu tava pensando em pegar uma estrela, mas acho que aqui não vende uma estrela só. E eu não tenho material lá em casa pra fazer estrela. Olha só. Olha só, ela ganha a estrela. Essa é de R$22,00. E é... Deixa eu procurar ela montada ali. Nossa. Aplicou aqui. Tem uma estrela aqui já. Toda pronta. R$6,50. R$3,75. Deixa eu pegar essa aqui, dourada. R$3,00. 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 Deixa eu pegar essa aqui. Olha aqui. Olha aqui que linda essa. Vem que ela quebra. Deixa eu ver esse aqui. Olha aqui eu vou comprar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Olha que você acabou. Hã? Tá com a linda. Ó. Aí eu vou comprar mais esse cabelinho aí e vou rolar pela família. Olha ela. Deixa eu pegar essa. Bom, eu vou levar essa estrela. Minha alva vai ser vermelha, colorada e verde. Agora eu vou lá pegar... Vou lá pegar aquelas folhinhas. Olha aqui. Meu Deus. Aqui é muito apertado. Ah, eu tava pensando em pegar um lugarinho desse aqui, 11 reais, vou com o bode da Lene, 11 reais, vou deixar, agora eu vou pegar essas folhinhas, essas folhinhas, ó que eu vou pegar o bode da Lene, esse verde, esse verde tá mais caro, acho que vou pegar esse verde mesmo. Gente, eu já abri a minha árvore de Natal, ela vem toda fechada igual eu mostrei pra vocês, aí é só abrindo assim, minha esposa abriu aqui pra mim, adiantou, e só abrindo, não precisa encaixar nada, só os pés que a gente encaixa, que vem separado, aí, monta essas coisas pretas aí, e encaixa, e vai só abrindo, e depois vai montando ela, vai colocando o que quiser. Minha filha colocou aqui, ela tem, vai fazer 4 anos ainda, agora mês que vem, aí ela colocou tudo junto, mas eu deixei pra ela se divertir um pouquinho, né, brincar, criança gosta dessas coisas. Ainda tem umas bolinhas aqui ainda, ela tava pintando antes, ó, gente, assim. E aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui a estrela, ficou bem legal a estrela. E é isso, aí as outras coisas eu vou fazendo mesmo, vou tentar fazer a botinha do Papai Noel, vou fazer um Papai Noel ou só a cabeça ou o Papai Noel inteiro, ainda tô vendo aí como é que vai ser. Os gorrozinho, talvez eu não vou fazer gorro pra pendurar, mas os gorros pra gente usar na festinha, assim. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, passo a passo, tirar da lembrancinha. Vou fazer um tapetinho pra botar em cima ainda, não sei se eu ponho vermelho, verde ou branco, tô vendo ainda. E é isso, gente, no próximo vídeo eu vou mostrar o resultado pra vocês. Minha filha tá aqui colocando, eu não vou mostrar ela por causa que não é legal, né, eu mostro a criança. E... e é isso. Então, gente, tô aqui suada, vocês não reparam, meu rosto, todo oleoso, cheguei na rua do estante, como vocês viram aí, a montagem da árvore de Natal, eu cumpri a mais, que eu achei mais em conta, né, tinha bem mais barato, só que era menor. Tinha, que nem eu mostrei pra vocês, então o que cabia no meu orçamento foi a de 22 reais. E, que nem eu falei pra vocês, eu só comprei aquelas lembranças, aqueles enfeitezinhos, que eu acho que são um dos principais da árvore de Natal, né, que é o pisca-pisca, tá até ali piscando, não vou mostrar muito minha filha, não, e vou ainda montar, vou botar hoje à noite, e os outros enfeites eu vou fazer de feltro e tecido, e acho que eu tenho ainda alguns pelúcia ainda, que eu vou fazer a saia, né, da árvore, tapetinho, né, que boto embaixo, ainda não sei a cor, mas eu tô vendo aí, e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o passo a passo da botinha, talvez eu faça um Papai Noel, não sei se eu faço o Papai Noel inteiro, de feltro, ou se eu faço só a parte da cabeça do Papai Noel, pra pendurar na árvore, e tô querendo fazer aqueles presentinhos, uns quadradinhos, né, os presentinhos, talvez pra pendurar, se eu achar que ficar legal, se eu ver que vai ficar muita informação, eu vou fazer os presentinhos pra colocar no chão mesmo, embaixo, pra ficar de enfeite, e vou fazer uns gorrozinho também, não sei se vai ser no mesmo vídeo, pra não ficar longo, talvez seja no próximo ou outro vídeo, e é isso aí, gente, se vocês gostaram, é, clica aí em gostei, e compartilha pra mais outras pessoas verem, e se você não for inscrito ainda, se inscreve no meu canal pra poder o canal crescer, esse canal ainda é novo, eu tô começando agora, e compartilha aí com outras pessoas, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, eu tô meio cansada, porque eu andei demais, haha